Glória a Deus, vocês são muito chapados, me falaram que essa igreja é muito chapada, eu não acredito não, só se eu ver mesmo, mas eu cheguei aqui e eu vi A minha oração é que você nunca mais se recupere desses dias, a minha oração é que Deus pegue você por dentro, ajeite uma medida de graça na sua vida, na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos E que você viva para ver a prosperidade de Deus na sua cidade, não dá para viver uma conferência profética sem ser profético, e eu quero ser muito profético nessa noite As vezes a gente pensa que, ah vamos fazer um culto profético, a gente pensa que é culto esquisito, não é, culto profético é trazer diretivas daquilo que Deus está dizendo E a minha oração é que nós sejamos proféticos nesses dias, que a gente seja imprimido por Deus, que Deus venha engendrar o nosso espírito nos próximos 10 anos que Ele vai fazer no Brasil Eu não sei quanto a você, como a gente diz lá no sul, pastor Marcelo, eu estou com muita alegria na minha felicidade Verdade? Está comigo o pastor Reuel, Reuel é um dos ministros de louvor do nosso ministério, é uma pessoa que Deus preparou para viajar comigo Eu não viajo sozinho, nunca vou para lugar nenhum sozinho Ou com Reuel ou com a Iraci, eu prefiro a Iraci, mas as vezes Deus quer que eu leve o Reuel então, para me provar Então, estou muito feliz de estar aqui viu pastor Marcelo, a gente tem ouvido muito falar de vocês na nação E sabe o que eu me impressiono, é que há anos atrás se falava de um ministério de avivamento, de uma cidade de avivamento, de um pregador de avivamento Não está mais acontecendo assim, tem focos de avivamento em toda a nação E Deus está juntando fogo, amém? Ninguém mais é retentor de um avivamento Deus está levantando pessoas Essa é a geração dos improváveis É a geração de Lázaro Quando Jesus foi em Betânia, Ele não foi ver as obras esplêndidas de Marta E nem foi ver a adoração extravagante de Maria Ele foi visitar o morto E Ele só olha para o morto e diz, vem para fora Deus está fazendo isso, Ele está tirando a gente para alguns lugares Eu tenho andado na nação, a minha vida tem sido essa Todos os dias eu tenho visto Deus levantando os improváveis Amém? Amém? Então se prepare nos próximos dias Se prepare, seja, esteja disposto Se exponha a glória de Deus nesses dias Amém? Glória a Deus Pastor Domingos, prazer estar aqui também Rever o Senhor Fomos lá em Marília, fomos muito abençoados A igreja fantástica, poderosa no Senhor Uma igreja muito abençoadora Eu estou em casa, eu conheço esse cheiro aqui Diga para o irmão que está do seu lado Ah, se você tem juiz é melhor você sair agora Diga porque Deus vai te pegar aqui nesses dias Você não vai prestar para mais nada Deus vai pegar você por dentro aqui nesses dias Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar Que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levante Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo Podes me ouvir Levanta suas duas mãos para o céu e diga E ao que está sentado no trono E ao Cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Dos séculos Amém Amém Estão certo como o ar que está sentado no trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja o louvor Pelos séculos Pelos séculos Dos séculos Amém Glória Glória a Deus Aleluia Abre a sua Bíblia comigo em Aham Uhum Abre a sua Bíblia comigo em Números Capítulo 9 Capítulo 9 Vamos começar nesse mistério aqui Irmão Aleluia Nós Viemos direto do aeroporto Para cá Não vim com a minha roupa de crente Estou apaisando Amém Glória a Deus Mas está gostoso aqui Está bom demais Irmão Aleluia Te adoramos Senhor Meu nome é Luiz Estou casado com a Irací Há 31 anos Temos 4 filhos 6 netas 6 meninas E estamos felizes Pastorei uma igreja ali em Itajaí Santa Catarina Uma igreja Começou com uns amigos Somos amigos de infância Os pastores A maioria é amigo de infância E estamos ali E dali Deus tem nos levado Em tantos lugares no mundo Uma igreja que nasceu Na porta de uma favela E de pessoas Estudam ex-alguma coisa Todo mundo era ex-alguma coisa Quem aqui é ex-alguma coisa Pronto Não precisa se mostrar muito Não Fica assim Amém Na realidade Eu nasci na igreja Meus bisavós Eram crentes Meus avós Meus pais Mas quando eu tinha 13 anos Meus pais se separaram E aí Eu e três irmãos Eu e dois irmãos Três comigo Ficamos com a minha mãe Hoje nosso pai congrega com a gente Porque se os pais Não convertem o coração dos filhos É Deus não perde a viagem Amém Ser profético é isso Nós estamos numa conferência profética Ou a igreja é profética Ou ela é patética Ou ela trabalha por aquilo que está por vir Quando Noé começou a construir a arca Estava chovendo? Ele não trabalhava porque estava chovendo Ele trabalhava porque Iria chover Ele trabalhou Por aquilo que estava por vir Não por aquilo que estava chegando Por aquilo que estava acontecendo Então nós não podemos nos mover Só por aquilo que está acontecendo A Bíblia toda nos empurra por um lugar E eu quero falar um pouco sobre isso Nessa noite com você Amanhã nós vamos estar nove horas Né pastor? Pastores, líderes e fominhas Amém? Amanhã é sexta, amanhã Pode faltar o emprego amanhã? Não pode Mas quem sabe você é dono Se o patrão está aí Já fala com ele Aleluia Amém? Eu vou começar algo hoje Mas não vou terminar hoje Eu vou começar a falar E amanhã a gente emenda O meu trabalho querido É encorajar os pais E habilitar os filhos Esse é o meu trabalho Na nação brasileira Eu tenho convicção Que Deus me levantou para isso Não para mais E não para menos Para andar nesse lugar Encorajando os pais Dizendo para os pais Sonhem E dizendo para os filhos Tenham visões Amém? E quando se juntam Isso é uma convergência geracional Quando há essa convergência geracional De pais e filhos Porque a Bíblia é pai e filho Trabalhando junto Amém? A Bíblia é pai e filho Trabalhando junto Amém querido? Então nós vamos gastar um tempo aqui hoje Vamos começar em números Aleluia Antes Oh Charles Me dá aqui para mim Isso aqui Deixa eu dar de presente Já gosto chegando Dando presente Esse é o Charles O Charles é meu gerro É um dos meus gerros Eu tenho dois Lá eu já casei duas filhas E lá a gente tem um voto com Deus O primeiro namorado A gente sacrifica ao Senhor Como primícia Como primícia Você tem filha também, não tem? Duas Glória a Deus Deixa Deus te usar Pastor Marcelo Então a gente sacrifica ao Senhor Se ele ressuscitar no terceiro dia É o marido perfeito Eu sempre disse para minhas filhas Se casem com homens que amam Jesus Porque o homem que ama Jesus Vai cuidar bem de vocês Ah meu Deus Que lindo O Charles é um dos meus gerros É casado com a Bruna Eu sou o sogro que ele mais ama Até porque ele não vai ter outro Glória a Deus Então eu queria dar de presente Aqui tem 100 Não 85 né 85 mensagens de áudio São 120 horas de ensino Sobre reino de Deus Glória a Deus Quem faz aniversário hoje? Não tem ninguém Graças a Deus Tem alguém que faz aniversário hoje? Parabéns para você Nessa data querida Pega para você Glória a Deus Deus abençoe Amém? Glória a Deus Esse livro foi o primeiro Que a gente escreveu O reino de Deus Perpétuo e inabalável Nunca tem dois aniversariantes Tem outro não? Por que vocês não foram Comer pizza com os amigos? Faz identidade Pega aqui Também Deus abençoe Glória a Deus Rapidinho Para a gente ganhar tempo Aleluia Irmãos Esse livro aqui Esse é o livro Que curou meu coração As palavras Paternidade Para as nações Quando eu Tive uma visão De Deus Como pai Isso aconteceu Em 2001 Eu já era crente Não Eu já era pastor E eu Não sabia Mas eu não gostava Do meu pai Mesmo sendo crente Sendo pastor Quando falava Do meu pai Eu disse Ok Eu amo ele Vai para o céu Mas Pesquisando Meu coração Com a ajuda Do Espírito Santo Eu fui perceber Que na realidade Eu não gostava dele Eu tolerava ele Porque toda criança Porque toda criança Que é criada sem pai Ela tem dificuldade De três coisas Proteção Direção E limites E você Quando é criado Sem pai Você tem dificuldade De ver Deus Como pai Então você trata Como Deus E um Deus Você adora Com sacrifício Um pai não Um pai é com honra Um pai você honra Ele Amém Quem aqui foi criado Sem pai Pega para você ali Aleluia Deus abençoe Amém querido Esse livro foi o último Que nós escrevemos Ele é uma série De três livros Esse é o primeiro Sacerdócio Igreja E reino Fala do indivíduo Do coletivo Igreja E do reino eterno Amém Quem Quem vai para as nações Ganhar-se milhões De almas Eu gosto de gente metida Cara Eu amo gente metida Vamos lá Números capítulo 9 E versículo de número 15 Eu vou falar da nuvem Números 9 versículo 15 Diz assim No dia em que o tabernáculo Foi levantado A nuvem cobriu o tabernáculo Sobre a tenda do testemunho Desde a tarde até a manhã A nuvem estava Sobre o tabernáculo Como uma aparência De fogo Assim era de contínuo A nuvem cobria E de noite havia A aparência De fogo Mas sempre que a nuvem Se erguia sobre a tenda Os filhos de Israel Partiam No lugar onde a nuvem Parava Ali os filhos de Israel Se acampavam Segundo a ordem do Senhor Eles partiam E segundo a ordem do Senhor Se acampavam Permaneciam acampados E ficava desde a tarde Até pela manhã Seguinte E quando a nuvem Se erguia pela manhã Partiam Quer de dia Quer de noite Erguendo-se a nuvem Partiam Quando a nuvem Quando a nuvem se detinha Sobre o tabernáculo Dois dias Ou um mês Ou um ano Permanecendo sobre ele Os filhos de Israel Permaneciam acampados E não partiam Mas erguendo-se a nuvem Partiam Segundo a ordem do Senhor Se acampavam Segundo a ordem do Senhor Partiam Cumpriam a ordenança Do Senhor Como este Ordenara Por meio De Moisés Seu servo Aleluia Estende a mão pra cá Diga-se Senhor A palavra que eu preciso Que vai virar uma chave Na minha vida Vai sair desse altar Aqui hoje Amém Me abençoe Glória a Jesus O texto que nós lemos O que mais lemos aqui Nesses versículos foi Segundo a ordem do Senhor Partiam Segundo a ordem do Senhor Acampavam Segundo a ordem do Senhor Seguiam Segundo a ordem do Senhor Paravam Segundo a ordem do Senhor Imagina Pelo menos Três milhões e meio De pessoas Saíam Por quarenta anos Seguindo a nuvem Eles não seguiam Moisés Eles seguiam a nuvem Porque Moisés Também seguia a nuvem Imagina Você está ali De repente A nuvem parava Você olhava Para o seu amigo E dizia Zé Parou Vamos acampar Quando você estava Desmontando As cargas Tirando Dos animais A carga Começando a montar Suas cabanas Eu olhava O outro E dizia Zé Eu acho que a nuvem Está movendo de novo A nuvem Movia de novo Ou seja Eles estavam Tabernaculando Eles estavam Se movendo Eles não paravam Eles estavam Debaixo de uma palavra Sobre a ordem Do Senhor O que eu aprendo Aqui queridos Que tudo que eu estiver Fazendo para o Senhor Tem que estar pronto Para quando o Senhor Disser Partam Se movam Avancem Eu preciso Avançar Porque nós somos Proféticos Amém Nós somos Proféticos Deus nos chamou Para ser proféticos Nós podemos mudar Qualquer coisa Como assim Qualquer coisa Eu vou provar Para você Biblicamente Que Deus Colocou um encargo Na sua vida Você é um agente De transformação Em qualquer ambiente Não existe lugares Às vezes eu converso Com gente que diz Ah ali é muito difícil Eu já tive lugares Remotos do planeta Eu já preguei Em cima de caminhões Na África Que nós tivemos Que sair correndo Para não apanhar Eu já preguei Na Índia Em lugares Que nós entramos Dentro de um carro E saímos correndo Em duas motos Atrás de nós Mas no outro dia Nós voltamos lá de novo E muitas almas Aceitaram Jesus Não existe lugares difíceis Existe lugar Onde a nuvem não está Quem atrai a nuvem A nuvem é a aprovação de Deus Sabe o que a nuvem A nuvem vem fazer A nuvem vem dizer o seguinte O que vocês estão fazendo Eu aprovo Deus não me chamou Para trabalhar para Ele Queridos Deus me chamou Para estar com Ele O trabalho É o fruto Do relacionamento Com Deus Por isso A primeira coisa Que eu preciso fazer É buscar a Deus É gostoso Trabalhar para Deus Mas quando Deus Dar a sua ordem Segundo a ordem do Senhor Se moviam Segundo a ordem do Senhor Partiam Ele está aqui Amém? E o Heuel Quando a gente chega Em algum lugar Eu sempre digo Deus está aqui Mas aí alguém diz Mas eu não estou Tentindo nada Eu não tinto A fé não sente A fé sabe A fé não é um sentimento A fé é uma convicção Convicção Você Convicção Você não aprende Numa sala de aula Você precisa Ter convicções A fé não é um sentimento A fé é uma certeza Tem coisas que Deus Fala com você E você compara Com aquilo que você Está vendo E nem sempre O que você está vendo Está de acordo Com aquilo que Deus Está dizendo E aí eu preciso Ter uma escolha No que eu acredito No que eu estou vendo Ou no que Deus Está mostrando Ou no que Deus Está falando Quando Deus falou Que eu ia ser um pregador Irmãos Eu vendia drogas Numa esquina Eu estava numa esquina Vendendo drogas E cantando hinos Da igreja Porque eu era Um crente desviado Quantas noites Eu passei numa esquina Cantando glória Para sempre Ao Cordeiro de Deus A Jesus o Senhor Ao Leão de Judá Bem louco E os caras Que estavam comigo Diziam Mas isso aí Não é música de crente Eu disse Mas eu sou crente Eu só estou desviado Eu dizia Eu dizia para eles O diabo pode ter A minha mente Mas nunca terá Meu espírito O espírito É um lugar Que só pertence A Deus Por isso Que no inferno Não tem adoração Porque o espírito Não reconhece Outro Deus Ele só reconhece Aquele que Sobrou Do seu espírito Em você Uma pessoa Que serve ao diabo Ela serve na carne Serve na alma Serve com seus sentimentos Mas no espírito Ela nunca servirá Por isso Que quando você Expulsa demônio De uma pessoa Quando ela volta Da endemoniação Ela não sabe O que aconteceu Ela diz O que é que houve Ela não sabe Porque Satanás Toma sua mente Mas um homem Que serve a Deus A sua mente É renovada Dia após dia Nós sabemos Exatamente O que nós fazemos Para Deus Amém Olha eu vou pular agora Por que? O que eu estou pulando? Porque eu quero O meu espírito Diz para a minha alma Adore o Senhor Pule Então eu pulo A alma É um pêndalo Ou ela pende Para o espírito Ou pende Para a carne Então tem coisas Querido Que você não tem Que sentir Você tem que saber Você tem que ter convicção Tem coisas Que Deus disse Para você Que você está Quinze anos esperando E pode acontecer Em quinze segundos Tem coisas Da nossa vida Que estão paradas Como águas paradas Esperando uma movimentação Querido Agora eu preciso Ter a consciência Que o Senhor Está aqui Se nós não tivermos Uma consciência Da presença Nós não teremos Uma conduta De santificação Aí eu digo Canta aquela música Para a gente entrar Na presença De Deus Você não precisa Entrar em lugar nenhum Você só precisa Entrar de onde Você saiu Se você nunca saiu Você não precisa Entrar em lugar nenhum Emmanuel é Deus É Deus conosco É Deus presente Ele está aqui Cutuca alguém Que está do seu lado Diga Ele está aqui Emmanuel O Deus presente O Deus conosco Sim Essa é a sua presença Aleluia Glória a Jesus Amém queridos Sabe por que Que muitas vezes Não somos proféticos Porque não sabemos Lidar com a dor Não sabemos Lidar com o sofrimento Parece que quando Alguém está sofrendo Está em pecado Não Não tire a aflição Do seu cristianismo Senão você não tem Por que militar E aí você vai militar Em causa própria Não vai militar Na causa do reino Uma mulher Quando está grávida Ela tem a opção De fazer parto normal Ou cesariana Às vezes não tem opção Às vezes ela precisa Fazer cesariana Mas vamos dizer Que ela tem a opção A diferença É que no parto normal Ela tem horas Difíceis ali E grita E pula E corre E chama a mãe E chama o pai E tem que ter gente Para segurar Mas no outro dia Ela pega a criança No colo E vai para casa Cuidar do seu filho A cesária não A cesária Ela é isenta Ela é isenta da dor Ela tem um momento De parto Sem dor Mas no outro dia Precisa de uma pessoa Para cuidar da mãe E do filho Às vezes eu penso Que a igreja Ela quer ter Quer gerar sem dor Não querido Não tire a dor Não tire a aflição O nosso Precisamos é ser profético E saber que o nosso Momento Não nos define O nosso momento Não nos define Às vezes você está Passando um momento Difícil Não seja definido Por isso Amém Isso não define você Às vezes a nuvem Parava Eles paravam Às vezes a nuvem Seguia Eles seguiam Imagina Às vezes ela parava Um dia Às vezes parava Um mês Às vezes parava Um ano Um ano No mesmo lugar Mas sabe o que eu penso Que todos os dias Eles estavam assim Eles viviam na terra Mas sua cabeça Seus olhos Estavam sempre fitados Naquilo que se movia Porque o Senhor Deu uma ordem Segundo a ordem Do Senhor Eles se moviam Segundo a ordem Do Senhor E não adiantava Quando a nuvem Se movia Tinha que pegar tudo Botar as crianças No colo Desmontar as cabanas E pegar tudo E sair atrás da nuvem Eu não quero estar Num lugar Que a nuvem Não esteja Porque a nuvem É a aprovação De Deus Quando a nuvem Vem Deus está dizendo Eu aprovo O que está sendo Feito aqui A nuvem Ela estava ali Para proteger o povo E para dar direção Para o povo Por isso irmão Que não dá Para ouvir Um evangelho Sem nuvem Um evangelho Sem nuvem A gente não tem Para onde ir Um evangelho Sem nuvem A gente vai ficar Só esperando Alguém Fazer algum benefício Para a gente O evangelho Tem muitos benefícios Sim Mas fique esperto A nuvem A nuvem vai guiar Você até o lugar Amém Esse é o trabalho Da gente Esse é o nosso trabalho Nós precisamos Estar comprometidos Com aquilo Que o Senhor Está dizendo Se vamos ser proféticos Por que você acha Que a Bíblia diz Os dias de João Batista Os dias de Abraão Os dias de Davi Por que? Porque foram homens Que deram sentido Para os seus dias Foram homens Que quando eles Faziam alguma coisa Os dias tinham sentidos Então o nome deles Foi imprimido nos dias Coloque o seu nome Aí nesses dias Os dias de João Os dias de Luiz Os dias de Marcelo Os dias de Antônio Os dias de Maria Coloque os seus nomes Dê sentido Dê sentido para a sua vida Ou você vive Ou só existe Amém Dê sentido Para a sua vida Siga a nuvem A presença de Deus Querido A presença de Deus Eles conheciam Essa presença Eles não conheciam A presença em Eles conheciam A presença sobre Está gostoso aqui Esse ambiente Não está? Sabe por que está gostoso? Porque eu estou falando De Deus Quando eu falo de Deus Eu atraio O poder de Deus Mas quando eu falo Com Deus Eu atraio A presença De Deus Por isso Uma pessoa pode estar Num culto Trinta anos Debaixo do poder E não conhecer A presença De Deus Agora O que te transforma Não é o poder de Deus É a presença Alguém diz assim Pastor Ora por mim Transfere A presença Você não transfere Você transfere O poder A presença Só vem Se você fizer Um lugar Para ela Se você Construir um lugar Para a presença Então ela vem As vezes Eu estou em reuniões As pessoas Estão recebendo Está acontecendo milagres E eu estou lá Secão Mas eu vejo Todo o vídeo O senhor pulando Dançando Porque eu não vivo Por sentimento Eu sei Que ele está ali As vezes Eu estou pregando Eu digo Deus eles estão sentindo Eu não estou sentindo nada Ele diz O seu lugar De sentir Não é aqui É só nós Depois Amém Seja tão extravagante Com ele Como você é extravagante Com as pessoas Aleluia Adoração Querido Deus precisa ser adorado Hein Deus Se você adora Ele é Deus E se você não adora Ele deixa de ser Deus Você comprometeu A sua divindade Não Então por que Que ele pede adoração Por que que ele Passa a Bíblia inteira Dizendo Adorar E o senhor Adorar E o senhor Adorar E o senhor Adorar E o senhor Por que Se ele não precisa disso Porque Deus sabe Que você fica parecido Com tudo que adora Se você adora dinheiro Você vira avarento Se você adora coisas Você vai virar idólatra Mas se você adora ele Sim Sim Por que que você acha Que César Quando Jesus pegou Uma moeda E disse De quem é essa imagem Disserá de César Por que que você acha Que Jesus disse De quem é essa imagem É de César Ele disse Então lá César Então lá César O que é Você sempre vai terminar Na mão Daquilo que você representa Por que que César Por que que você acha Que Deus colocou A imagem dele em você O que é que ele está Tentando dizer Para mim Hein O que é que ele está Dizendo A coisa mais importante Para mim Quem é Quando ele coloca A imagem dele em você E diz Você é a minha imagem E a minha O que é que ele está Tentando dizer Luiz Você é Importante Para mim Só que ele me fez A sua imagem E disse para mim Não faças para ti imagem Sabe o que ele está dizendo Você não precisa Deixa que eu faço Viver profeticamente É viver na vontade De Deus Irmãos É você acordar de manhã E dizer Meu Deus O que é que eu faço Hoje Jesus Meu Deus Tem tanta coisa Para fazer Viver profeticamente É ficar olhando Para a nuvem É dizer O que é que o Senhor Vai fazer hoje Às vezes eu vou orar Eu quero dar conselho Para Deus Como se Deus Não soubesse O que fazer Oração Não é para dizer Para Deus O que ele tem que fazer Oração é para me dizer Deus Não me deixe de fora Do que o Senhor Vai fazer Me leva junto Sabe quando o pai O filho O pai sai O filho Pai Leva eu Não Fica aí Não Leva eu É mais ou menos isso Salmo 139 Verso 16 Diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum Dos meus dias existisse Deus fez uma biografia A mim Eu não tinha nem nascido Ainda Pensa nisso Então se Deus Fez uma história Minha Eu preciso descobrir Essa história Deus não tem O plano B Deus não olhou Para você No berço E disse Oh nasceu o João E agora O que é que eu faço Com o João Não A Bíblia diz Que no seu livro Ele escreveu Sobre mim Sem que nenhum Dos meus dias Existisse Deus fez uma biografia Minha E eu não tinha Nem nascido Ainda Então qual é O meu encargo É descobrir O que ele disse Sobre mim Quantas vezes Eu estava Nas drogas E eu disse Deus Essa não é minha vida Eu sei que não é minha vida Porque eu não tenho Paz aqui Eu não tenho paz Eu sabia Que aquele Não era o meu lugar Deus não tem O plano B Deus só tem O plano A E toda vez Que eu saio Do plano original Deus cria Um plano adicional Para me trazer De volta Para o plano original O plano original De Deus É eu e você Somos a maioria O plano original De Deus É você saber Por que que você Nasceu Você está tentando Descobrir Quem você é Você precisa Primeiro descobrir Quem ele é Ser profético Rendar com ele Porque Deus É geracional Ser profético É você descobrir O que ele está dizendo Ser profético É descobrir Quem ele é Um dia ele perguntou Para os discípulos Em Mateus 16 O que as pessoas Dizem que eu sou Aí eles disseram Um diz que o senhor É Elias Outro diz que o senhor É isso Aquilo E ele disse E vocês o que dizem Pedro pulou e disse Eu sei Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Quando Pedro disse Tu és o Cristo Descobriu quem ele era O que é que ele disse Que tu és Pedro Ou seja Quando eu descubro Quem ele é Eu descubro Quem eu sou Ele disse Pedro Você teve uma revelação Agora Revelação Revelar a ação Quando você tem Uma revelação De quem Deus é Ele disse Pedro não foi carne Nem sangue Quem te revelou Porque revelação Só o pai pode dar Revelação Ela só pode vir Da eternidade Amém Só o pai Pode dar a revelação Louvado seja Deus Deuteronômio 29,29 Diz Que as coisas Encobertas Pertencem ao Senhor Porém As reveladas Pertencem a nós E a nossos filhos Para sempre Para que cumpramos Todas as palavras Desta lei Revelação Não é para criar É para cumprir Cumprir o que fora dito Se a Bíblia diz Que ele faz o fim Desde o começo Então está pronto Eu só preciso Descobrir Onde está Aleluia 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 Louvado seja Deus Você está entendendo isso? Você não precisa gostar Da reunião Você precisa entender ela Porque você só Desfruta do que entende Ouvindo alguém O evangelho do reino E não entendendo Vem o maligno E rouba-lhe a semente Quando você entende Você desfruta De todas as coisas Quando você entende Quem você é Você não mendiga Mais amor Você não compra Mais oportunidade Quando você descobre Quem você é Luiz Hermínio Com essa cara aqui Só tem eu No meio de 7 bilhões De pessoas Que permeiam A face da terra Eu sou o único Luiz Hermínio Que tem essa Impressão digital Eu sou Exclusivo Propriedade Exclusiva Pensa Não é para crescer? Não é para ficar soberbo? Não É desse princípio Que você tem que partir Pastor Pastor Mas o senhor Fala isso Porque O senhor Não sabe Onde começou A minha vida Eu nasci Minha mãe Me deu Não sei para quem Eu fui deixado No hospital Eu fui fruto De um incesto Eu fui fruto De um estupro Pastor Eu fui criado Não conheci Meus pais Ei A tua vida Não começou a ler Efésios 1 4 Diz que Ele me elegeu Nele Antes da fundação Do mundo O ventre Onde você nasceu A casa E a cidade Onde você entrou Como você começou Na terra Não é tão importante Da onde você foi Criado Então o céu Não é o seu destino É a sua origem Quer ser curado da alma Não volta ao passado Volta à origem Volta à origem Porque a origem Cura o passado O presente E o futuro Amém Você está entendendo isso? Ser profético É andar geracionalmente Lembra quando a gente está Quem toma a ceia aqui Lembra quando a gente está Com o copinho da ceia A gente lê E está escrito assim E todas as vezes Que é comer de do pão E beber de do vinho Do cálice Presente Lembrarás da morte Do Senhor Passado Até que ele venha Futuro Porque as alianças Com Deus Toca você Nos três ambientes No passado No presente E no futuro Amém Pastor Mas eu vim para a igreja Agora eu fiz um monte De coisa errada Mas as coisas velhas Se passaram Tudo se fez novo Sim, sim Seu presente Foi redimido Seu presente Faz sentido Seu passado Foi redimido E o seu futuro É garantido Ser profético É entender O ambiente Que você vive Com Deus Deus é eterno Ser profético É ser introduzido Na eternidade É ser introduzido No coração dele Ser profético É viver na terra É andar em Araçatuba Com o coração Na eternidade Porque onde estiver O teu tesouro Aí está O teu coração Ser eterno É saber Que ninguém Pode tirar A sua vida Porque quem está Vivo Nunca morrerá Quem aqui já ouviu Uma palavra assim Eis que eu te digo Filho meu Já ouviu? Não é bom? Não é bom? É bom, não é? Hoje eu cheguei aqui Irmão, já deu no meio Assim, tal Eu já peguei Eu disse É minha Não é bom ouvir Uma profecia E dizer assim Alguém dizendo Eis que eu te digo Não é? Quem aqui já recebeu? Você não chorou? Você ouviu As primeiras Trinta palavras Depois não ouviu mais Caiu no chão Chorou, babou Depois fica perguntando O que foi mesmo Que ele disse? Quando alguém está Profetizando Eu fico intacto Mesmo que eu tenha Vontade de me chapar Eu fico esperando É gostoso Não é gostoso? É bom que seja Na frente de toda Congregação Para todo mundo ver Que a gente também Tem chamado Aleluia É ou não é? Não é bom? Aí você vai para casa Assim Deus falou comigo No outro dia Não muda nada O relógio desperto Você tem que trabalhar Alguém ofende você No trabalho Mas Deus falou comigo Ontem Aí no primeiro dia Você está assim ainda Você liga para todo mundo Rapaz, você viu Essa palavra que Deus falou No terceiro dia Você está ligando Para o irmão João Para a irmã Maria Ora por mim Para Deus confirmar Isso é ser patético Isso é ser patético Sabe por quê? Porque assim como desce a chuva E a neve do céu E para lá não volta Mas antes Uma pessoa aqui comigo Ninguém quer trabalhar não? Pois eu divido a oferta Com vocês Como é seu nome? Íria Íria Está tudo normal Está tudo normal Não mudou nada Aí você fica Meu Deus Fala comigo Senhor E Deus disse Faz três dias Mas Senhor Porque não mexeu nos seus sentimentos A nuvem Quem vê a nuvem Ela não alcança Ela não alcança aquilo que você não vê Só o seu espírito E aí Aquela pessoa Aquela pessoa que senta Do seu lado No avião Você nem conhece ela Em nome de Jesus Senhor Pega ela Senhor Dá uma experiência com ela Que ela fica doidona Aqui do meu lado agora Eu vivo fazendo essas coisas Verdade Quando você recebe uma palavra Essa palavra Ela quer pegar você por dentro E levar você para Deus Para você ser transformado Amém? Obrigado querido Deus abençoe Você está entendendo isso? Entendeu isso? Então a palavra não pode voltar vazia a palavra vem buscar você Para a eternidade Ela vem buscar você Para mais perto de Deus Era isso que a nuvem fazia Por que a nuvem veio? Você leu? Porque eles tinham terminado o tabernáculo Quando eles terminaram o tabernáculo A nuvem veio Por que? A nuvem veio a provar O que eles tinham feito O que eles tinham construído Por isso Não ouça Um evangelho sem nuvem O evangelho tem que ter nuvem Tem que ter direção Se a nuvem Por que a nuvem tem que vir? Porque a nuvem nos dirige Ela nos conduz Quando Deus te chama Ele te chama Ele te chama para o propósito E tudo que Deus faz em você Não tem a ver com você Nunca foi sobre nós Não tem uma canção assim? Nunca foi sobre nós Sempre foi sobre Ele O que Deus está dando para você Não tem a ver com você Tem a ver com todo Coletivo Deus é coletivo Tudo que Deus faz Tudo que Deus faz a um indivíduo É para convergir ao coletivo Tudo que Deus dá a uma pessoa Tem a ver com todos Segundo a Samuel Capítulo 5 Versículo 12 A Bíblia diz Que Davi tinha convicção Que Deus o chamara Para ser rei Por causa de Israel O seu povo Eu tenho convicção Que Deus me chamou Para ser um pregador Não é por causa de mim Não tem a ver comigo Tem a ver com o que Deus Quer fazer no Brasil Deus deu uma igreja linda Para vocês aqui Não tem a ver só com vocês Tem a ver com a cidade Tem a ver com o estado de São Paulo Tem a ver com a nação brasileira Por isso que está acontecendo aqui Não pode parar em vocês Vocês são rio Não são represa Deixa a água correr Deixa a água correr e tocar Deus não me encheu Para ficar em casa Jogando videogame Deus me encheu Para ir às nações Deus me encheu Para ir às cidades Deus me encheu Se Deus me dá dinheiro É para mim ser provisão Para quem não tem Se Deus me deu voz É para ser voz Para quem não tem Se Deus me deu condição É para ser condição Para quem não tem Tudo que Deus faz Tem a ver com o todo Tem a ver com o coletivo Não se coloca uma lâmpada Debaixo de uma vasilha Mas se coloca no alto Para que ilumine Todos os que estão na casa Aleluia Deus quer remir Todos os ambientes Diz Por que você acha Que Jesus foi confundido Com o jardineiro Quando ressuscitou Porque Adão era jardineiro Jesus estava remindo O cultivo da terra Por que você acha Que ele sangrou primeiro No jardim Para depois sangrar Na cruz Porque ele remiu O ambiente Que Adão perdeu Ele sempre vai Remir os ambientes Onde teve problemas Onde teve quedas Sabe quem governa A sua casa Quem é adorado Lá Sabe quem governa A sua empresa Quem é adorado Lá Sabe quem governa O seu casamento Quem é adorado Nele Sabe quem governa As suas finanças Quem é adorado Com ela Sabe quem governa Sabe quem governa A sua vida Aleluia Alguém levante a mão E solta esse leão Que está aí dentro Ei Sim 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 Senhor Não há outro Como tu Não, não há Não há outro Que eu prefira Além de ti E as batidas Do meu coração Chama o teu nome Jesus Quantos querem ser profético? Ser profético É dar destino Ser profético É apontar o caminho Eu estava Na selva do Peru Em abril Do ano passado E eu Eu tive um problema No ombro direito Tive uma tendinite Muito forte Na selva Nós temos uma base De missões lá na selva Temos um barco lá E temos Nós chamamos de É uma escola Que a gente chama É selva Para treinar jovens Vamos para a selva É selva Não é floresta Não Floresta é coisa De Joãozinho e Maria É selva Eu estava lá Com o braço Dolorido Que eu não conseguia Mexer os dedos E o pessoal Pastor Vamos voltar Vamos voltar Para a terra Eu disse Não Vamos continuar Só falta seis dias Vamos embora E eu fui tomando analgésico Para dor Para poder dormir Quando eu cheguei em casa Em Itajaí Eu fui procurar um fisioterapeuta Ele me examinou E disse Luiz Você está com Uma tendinite Muito forte E você vai ter que tomar Alguns remédios Para dor Eu vou te dar três injeções Uma hoje Uma amanhã E uma depois Eu disse Vou tomar uma agora Ele disse É melhor Vamos tirar a primeira dor Depois a gente faz a fisioterapia Eu digo Ok E aí eu já estava tirando a camisa Para tomar a injeção Ele disse Não Você vai tomar a injeção aqui Ele disse Eu disse Não Mas a dor é aqui Ele disse Não Mas o remédio é aqui Então eu me segurei Na mesinha Então veio em mim A palavra do Senhor Quando eu estava aplicando a injeção Clareou uma coisa na minha mente O Senhor falou assim O que é que está doendo no seu corpo? Eu disse O meu ombro Ele disse Mas você não está tomando a injeção no ombro Eu disse Não Ele disse Assim é a minha igreja Luiz Tem uma parte sadia Da minha igreja No Brasil Que está tomando o remédio Pela parte doente Ser profético É tomar o remédio Pela parte doente E eu espero Que vocês sejam proféticos Que estejam tomando o remédio Pela parte doente Do corpo nessa nação Tem uma parte doente Nessa nação Mas tem um povo Que está tomando o remédio O remédio não é para ele O remédio não é para ele Mas o remédio Vai tocar todo o corpo de Cristo O remédio vai tocar Todo o corpo de Cristo Ser profético É pular na frente E dizer Deus é comigo aqui Eu assumo a responsabilidade Eu sou voluntário Sim Eu sou voluntário Mas eu vou ser um voluntário Comprometido Voluntariamente comprometido Livremente responsável Eu sou livre Eu sou livre Eu sou voluntário Mas eu sou responsável E comprometido Senhor Pode aplicar o remédio Porque eu quero tomar o remédio Por uma parte Que não entendeu ainda Ser profético É carregar a cruz Para aquele que não entendeu ainda Ser profético É estender a mão Para aquele que não entendeu ainda Ser profético É isso querido Ser profético É assumir a responsabilidade Dizer Deus é comigo Aleluia Aleluia Ser profético Não é isolar do corpo Ser profético É dizer Deus é comigo O senhor está procurando Alguém que fique na brecha Sou eu Sim senhor Sou eu Eu sei que isso Não tem a ver comigo Talvez esse remédio Nem é para a minha casa Nem é para o meu ministério Mas eu tomo esse remédio Por todo o corpo Aleluia Porque eu sou profético Ser profético É amar o que Deus ama Ei Deus não ama só a igreja evangélica Tem gente que pensa Que Deus aceitou Jesus E veio para a igreja evangélica Deus ama toda a terra Ele amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Ele mandou Ele amou o cosmo Ele não ama só as nossas reuniões Ele ama Arassatuba Ele ama Itajaí Ele ama São Paulo Ele ama Ele ama todas as coisas Sabe por que que ele ama? Porque ele não tem amor Ah meu Deus Aleluia Você está entendendo isso Ele vive Posso crer no amanhã Aleluia Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Sim eu amo A mensagem A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também A cruz Até por uma coroa Troca Tocou-me Jesus Tocou-me Ah meu Deus De pós Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Me tocou Livrou-me Solta Solta esse leão Que está aí Aleluia Oh Aleluia Glória Jesus Pastor Marcelo Depois que eu descobri Que não é da música Que Deus gosta É de mim Até eu canto Não é da música Que Deus gosta É de você Se pegar uma criança E botar assim Canta uma música Para Deus Ela vai dizer Ciranda Cirandinha Ele vai receber Porque não é da música Que Ele gosta De você Está entendendo isso É de você Ele diz Filho meu Me dá O teu coração Porque se Ele tem O coração Ele tem tudo Que é seu Quando Ele se move Você se move Quando Ele fala Você obedece Aleluia Ser profético Querido É andar Na dimensão Dele É ser convicto É viver É viver Em amor Ser profético É andar Com Ele Amém Quando Ele se move Você se move Às vezes você está ali Tanto tempo Na mesma coisa De repente A chave vira Quando a chave vira Não é assim Quando você lê Um texto da Bíblia Às vezes você está Dez anos No mesmo texto Não entendeu Num dia Você está dentro Do carro dirigindo Nem a sua Bíblia está ali De repente Aquele negócio Salta dentro de você Eu sou muito assim Às vezes eu estou passeando Com a Iracy Lá em Itajaí Então eu começo a orar Em línguas dentro do carro De repente Eu começo a chorar Dirigendo Você quer voltar para casa Eu digo Quero Porque eu sei Que eu vou mergulhar Por alguns minutos Por algumas horas E a coisa vai ficar grande Nós temos um caso de amor De muitos anos Deixa eu te falar uma coisa Querido Você está numa conferência Profética A palavra conferência Vem da palavra conferir Confira na sua vida Se você está sendo profético Ou se você só está funcionando Deus não te chamou Para funcionar Ele te chamou Para fluir Você tem que funcionar Fluindo A pior coisa que tem É você botar O serviço Num lugar Que não está O seu coração Por isso Deus quer o seu coração Lembra quando ele Chamou Moisés O que é que ele disse Para Moisés Põe a mão no seu peito Moisés põe a mão no peito Quando tirou a mão O que é que tinha na mão Porque como estiver Seu coração Assim vai estar Seu serviço Não é o serviço Que impressiona Deus É o seu coração Então não precisa trabalhar Pastor Não é porque é impossível Você viver com ele E não se comprometer Com o que ele está comprometido É impossível É impossível Você viver com Deus E não cheirar ele E passar tempo com ele E não quando ele disser Quem eu vou enviar E você pular na frente E dizer Eis-me aqui É impossível Você não estar comprometido É impossível Você não querer comprar Tomar o remédio No lugar do doente É impossível Se você anda com Deus Você vai ser profético O tempo inteiro O tempo inteiro Abra sua Bíblia comigo Em Deuteronômio Capítulo 6 Se eu não tenho Para onde voltar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Para onde eu irei Se eu não tenho Para onde voltar Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Para onde eu irei Se eu não tenho Para onde voltar Só tenho você Deus Pastor Mas eu tenho Perseverança Porque eu continuo fazendo Perseverança não é Continuar fazendo Continuar crendo Porque você pode fazer Sem crer Você pode botar Um piloto automático E continuar funcionando A ideia é você crer Você É possível fazer Sem crer Mas é impossível Crer Sem fazer Na hora da oferta Na hora da oferta Quando você dá Uma oferta É possível Você dar Você dar Sem amar Mas é impossível Você amar Sem dar Por isso Deus Quer o seu coração Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6 Olha o que diz o versículo 4 Ouve ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Ponto final Versículo 5 Amarás o Senhor Teu Deus De todo o seu coração De toda a tua alma E de toda a tua força Versículo 6 Estas palavras Que hoje te Que hoje te Amar é uma ordem Estas palavras Que hoje te ordeno Estarão em teu coração Tu as inculcarás A teus filhos E dela falarás Assentado em tua casa Andando pelo caminho Deitando-te E levantando-te Também as atarás Na tua mão Por sinal E te serão Por faixa Entre os teus olhos E as escreverás Nos umbrais da casa E nas portas Quando o Senhor Teu Deus Te introduzir Na terra Que sob juramento Prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Que te daria Grandes Agora pega isso Grandes e boas Cidades que não edificastes Casas cheias de bem Que tu não encheste Poços abertos Que tu não cavastes Vinhas e olivais Que tu não plantastes E quando comeres E te fartares Guarda-te De não Que não te esqueças Do Senhor Que te tirou Da terra do Egito E da casa De servidão Sabe o que o Senhor Está dizendo com esse texto Ele está dizendo o seguinte Eu sou o único Deus Ponto Artigo definido Fato consumado Acabou Não procure outro Deus Depois ele diz Depois ele diz Tu amarás O Senhor De todo o teu coração De toda a tua alma E com toda a tua Força Intenso Você vai ser intenso Depois ele diz Essas palavras Essas palavras Que hoje te ordeno É uma ordem Ele não está dizendo Eu não estou pedindo Para você me amar Eu estou mandando Mas isso eu entro em parafuso Porque diz assim Senhor O Senhor diz que o amor É doador Agora o Senhor está dando Uma ordem Para me amar Como assim Amor obrigado Ele diz Luiz Deixa eu te explicar Uma coisa Efésios 1,4 Diz o que? Que ele me elegeu Nele Então da onde eu saí? Da onde eu saí irmão? Dele Então qual é a natureza Que eu tenho? Ele é amor Se ele é amor Eu tenho que ser? Ele é justiça Justiça Ele é santo Ele é puro Ele é generoso Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim Luiz Como você saiu de mim Você ama Você pode estar fazendo mal Para alguém Mas tem amor aí dentro Eu sou a sua natureza Se você não estiver fazendo Para mim Você vai estar fazendo Para alguém Esses dias eu estava Discutindo com um rapaz E ele dizia assim para mim Discutindo não Brincando Ele disse Pastor O senhor dizima? Eu digo dizima Ele disse Mas o senhor sabia Que o dizima não é de Deus É da velha aliança Eu disse Mas eu dizimo Para mim não tem velha e nova Para mim é Aliança que eu nasci de novo Quando eu nasci de novo Passou tudo a ser uma nova aliança Para mim É tudo uma aliança só Ele disse É Mas eu não dizimo Eu disse Claro que dizimo Não dizimo Eu disse dizima Você só não sabe para quem Mas você dizima Porque todo mundo dizima Por quê? Porque é da tua natureza A tua natureza é generosidade Louvado seja Deus Vem um homem aqui Vem cá Eu vou ter que pegar você aqui Vem cá Como é seu nome? Guilherme É o Guilherme Quando o Guilherme Nasceu O Guilherme nasceu em Deus primeiro Deus formou Mas Deus não formou Eu e do pó da terra Formou Mas não criou Deus criou o Guilherme Nele Ele me elegeu Nele Antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo Olha o teu coração está batendo Viu? Está batendo E forte Graças a Deus Graças a Deus Quando ele criou o Guilherme Aleluia Se comporta Você está em uma igreja evangélica Irmão Aleluia Quando ele criou o Guilherme Ele criou o Guilherme Nele Só que ele tirou o Guilherme Nele E depois entrou no Guilherme Você está entendendo isso? Sempre foi uma coisa só amigo Você estava nele E agora ele está em você Você está entendendo isso Guilherme? Só que ele formou você do pó da terra Tudo que Deus criou Ele disse Haja E ageu E ouve Só para você relaxar um pouco Deus disse Haja aí Mas o homem não Ele disse Façamos Para deixar bem claro Que a minha relação com Deus É de toque É de afeto É de carinho Por isso que todo homem Que lidera a sua casa Seu ministério Tem que ser um homem de toque Aqui no Guilherme Tem duas naturezas Tem o céu e tem a terra A música do meu amigo Davi Fernandes Céus e terra se encontram Alinhando Onde é que céus e terra se encontram? Vamos ser proféticos Cantamos às vezes sem entender o que estamos cantando Céus e terra se encontram O único lugar que céu e terra se encontram É no ser humano Porque tem a formação do pó Mas tem a glória Quando você acorda de manhã Você decide quem governa O céu ou a terra Porque você tem as duas naturezas Se você optar pela terra Você é pó da terra E o diabo tem poder Para se alimentar do pó da terra Porque foi profetizado Não esqueça A Bíblia é profética Deus falou que a serpente comeria do pó da terra E por isso que ela começa em Gênesis Como serpente E termina em Apocalipse Como dragão Comer o pó demais Não foi? Quando o Guilherme acorda pela manhã Você decide quem governa a sua vida Se é o céu ou se é a terra Se é a terra Você vai viver atribulado Você vai viver correndo atrás de dinheiro Correndo atrás de coisa Correndo o dia inteiro Correndo Mas se é o céu As coisas que você está correndo atrás Elas começam a correr atrás de você Porque o reino dos céus Não é comida nem bebida Mas é justiça, paz e alegria no espírito Você está entendendo isso, amigo? Quando você acorda de manhã Amém Você decide quem governa Você que decide quem governa Aí Deus vinha todo dia conversar com Adão E aí, Adão, tudo bem? Beleza? Botou nome em alguma coisa hoje? Ah, pastor Ah, senhor Chamei aquele cara ali de elefante Elefante Ah, elefante Que bonitinho, Adão Vai ficar elefante para sempre agora Porque você me ajudou O homem sempre esteve com Deus Na criação, em tudo Deus sempre deixou o homem participar E por que nós não deixamos Deus participar? Adão, e o nome daquele lá? Aquilo é girafa Ah, girafa Que bonito Vai ser girafa para sempre agora Mas Deus pega Adão pela mão E diz assim, Adão A Bíblia diz que para Adão Não se achava uma companheira Que lhe fosse idônea Aí Deus diz assim, Adão Está vendo esses animais? A Bíblia diz que Deus levou Adão Diante dos animais E disse Mas para o homem Não se achava uma companheira Sabe o que Deus estava dizendo para Adão No original ali? Ele estava dizendo o seguinte Você nunca vai poder Se relacionar intimamente Com esses animais Porque eles não são Da sua natureza Adão Assim como eu tirei você De dentro de mim Para me relacionar com você Agora eu vou tirar alguém De dentro de você Para você também se relacionar E quando você vai se relacionar com ela Você vai se lembrar De como você se relaciona comigo Por isso que assim como o marido Ama a sua esposa É assim que Cristo ama A sua igreja Você está pegando isso? Você está entendendo isso? Por isso que Satanás trabalha para destruir o lar Por quê? Porque quando eu olho para o lar Eu vejo Deus Você está pegando isso No seu espírito? Você está entendendo isso? Vem cá Guilherme Vai acostumando Eu sou profético Você está em uma conferência profética Se eu fosse em uma conferência E um pregador me pegasse assim pela mão Eu ia dizer Deus eu quero ir essa unção aí para mim Isso é meu Eu não perco tempo não irmão Verdade Você está em uma conferência profética Eu estava em uma reunião de obreiros Em 1996 Eu e Iraci morávamos a sete quilômetros da igreja Nós tínhamos uma bicicleta Nós nunca perdemos uma reunião em dois anos E meio mais ou menos que nós congregamos Dois anos nós cuidávamos das crianças Limparmos os banheiros Um dia Nós não tínhamos dinheiro para pagar a energia da nossa casa Nós morávamos de favor na casa de um cunhado Sim A companhia elétrica foi lá e Cortou a energia Aí Iraci muito sábio Hoje tem reunião de obreiros Vamos para a igreja Eu digo não Não vou mais não A gente não prospera A gente não vai para lugar nenhum Olha aí a gente A nossa vida é miserável Pelo menos quando eu vendia a droga Eu tinha dinheiro Ela disse vamos Aí eu ouvi Se você não quiser ouvir o Espírito Santo Ouça a sua esposa Nós já vamos empatar já Segura aí que nós já vamos empatar Escute No meio do caminho Deu uma chuva Irmão Nós de bicicleta Molhou a gente toda Chegamos na igreja Tinha umas 60 pessoas Na reunião de obreiros Sentei lá atrás Ela disse vamos lá para frente Todo molhadinho Sentei Meu pastor O pastor João Estava pregando Sobre propósitos de Deus 60, 60, 70 obreiros Uma igrejinha pequena De repente Deus pegou ele Ele começou a orar em outras línguas Ele apontou assim Marcelo Para a congregação E disse assim Eu estou vendo Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí E quando ele falou isso Eu peguei na mão da Irací Comecei a apertar Ela disse Ai amor O que foi? Eu disse Esse homem que está falando é eu Amor sou eu Ela disse Ai Luiz Pelo amor de Deus Não faz escândalo Porque ela sabe Que eu sou espalhafatoso mesmo Eu sou chapado Eu não me envergonho Do evangelho Porque é poder de Deus Para a salvação Pode ser aonde for Se Deus me pegar Eu saio rodando Estou nem aí E ele apontava assim o dedo E dizia assim Deus vai levantar um homem em Itajaí Esse homem vai viajar o mundo Muitas pessoas do mundo Do Brasil Vão vir aqui em Itajaí Para ouvir o que esse homem tem para dizer Eu não aguentei Eu dei um pulo Chutei a cadeira Ele disse Aí tinha sessenta e poucos irmãos Eles olharam Eu disse Pastor Esse cara aí É eu aqui Irmão Eu nunca me esqueço 1996 Fevereiro Março de 96 Faz 22 anos Ele apontou o dedo assim Disse assim Assim seja Irmão Luiz Hermínio Só peguei aquela palavra Deixa queimar Deixa queimar Eu peguei aquela palavra Cara Deixa queimar Deixa queimar Eu peguei aquela palavra Escuta Eu peguei aquela palavra Montei na minha bicicleta Parecia uma cavazaca Cheguei em casa Sabe a companhia elétrica Que tinha cortado a luz Quando eu cheguei em casa A luz ainda estava cortada Mas aqui dentro Acendeu uma luz Que nunca mais apagou Nunca mais apagou Guilherme Glória a Deus Nunca mais apagou Nunca mais apagou Nunca mais apagou Ei Escute Você não vai viver O que ouve Você vai viver O que diz Você pode estar 30 anos Na igreja sentada Ouvindo o evangelho E nunca vai viver O que Deus tem pra você Você vai viver Quando todo mundo dizia Eu vou morrer Davi dizia E eu viverei E contarei as maravilhas Do Senhor Ah meu Deus Comece a declarar A nuvem moveu Vai atrás dela Se mova Você tem tempo Pra mais dois textos Tem tempo Então abra comigo Números 33 Larará 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 Eita Coisa boa Servir a Cristo Existe um fogo Existe um fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso Não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso Jesus Existe um fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso Não tenho descanso Deixa queimar Clávamos Deixa queimar 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 Senta aí mais um pouquinho Senta aí que o voo foi cancelado Senta aí Por que que o voo foi cancelado? Tem uma nuvem cobrida Eu quero declarar Arasatuba Vocês vão viver os melhores anos das vossas vidas O Brasil conhecerá o avivamento que está acontecendo aqui O Brasil conhecerá esse fogo Mas quando Deus falar Não retenham o fogo, deixa o fogo correr Deixa as águas correrem Deus vai trazer gente do mundo aqui para ouvir vocês pregarem Deus vai trazer gente aqui para ouvir esses meninos Eles vão crescer E eles vão se tornar profetas do Senhor Sim Pastor, mas Deus ainda não está me usando Ei, escute A necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria Na multiplicação dos pães tinha cinco mil para comer Doze para servir e um para ofertar Mas aquele que ofertou Matou a fome de cinco mil Deixa eu te falar uma coisa querida Não se preocupe em ser a minoria Não se preocupe O que Deus promove O que Deus promove Ele protege Tudo que Deus promove Ele protege Se Deus está promovendo você Fique tranquilo Ele vai proteger você Aleluia Números 33 diz assim Estas são as etapas que os filhos de Israel percorreram Segundo os seus exércitos Desde que saíram da terra do Egito Desde que saíram da terra do Egito Segundo os seus exércitos Sobre a direção de Moisés Olha o que está escrito no verso 2 Moisés registrou as Registrou o que? As etapas A minha Bíblia diz As saídas As saídas dos acampamentos Que é a mesma coisa Segundo as suas jornadas Versículo 3 diz assim Partiram de Ramassés Versículo 5 Partiram os filhos de Israel de Ramassés Versículo 6 Partiram de Sucote Versículo 7 Partiram de Etá Versículo 8 Partiram E se você ler todos os versículos Vai estar em todos os versículos Partiram 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 Por que que Deus não disse para Moisés Resiste as entradas Ele disse Resiste as saídas Porque as entradas não tem a ver com você Se você resolver sair de alguns ambientes Que você entrou pela alma Se você sai deles Os próximos passos Quem vai dar é Deus Andar por fé E dizer Sai da tua terra E vai para o lugar Que eu Te mostrarei Sabe o que que acontece Ele não deu o desenho Ele não deu Você tem que sair Para que as coisas vão clareando Quando você sai De alguns ambientes De medo De incredulidades Alguns ambientes Que você entrou Pela carência Pela dor Pela decepção Pela ofensa Quando você sai Desses ambientes Que é o Senhor Que te leva Para os outros ambientes Eu falo uma coisa Para você Eu tenho 51 anos Eu vivo intensamente No Senhor Há 23 Pregando quase Que todos os dias Dos 14 aos 28 anos Eu fiquei fora Do Senhor Mas quando eu voltei Em dois meses Eu li a minha Bíblia inteira Em cinco meses Eu tinha lido Quase três vezes E eu fiquei doido Eu acho que eu ainda estou Eu fiquei doido Verdade Doido Há 20 Nesses 23 anos Eu prego o Evangelho Quase que diariamente Às vezes nós viajamos tanto Às vezes eu tenho que ir na escola Negociar com a escola Para que meu filho possa ir junto Tem que estudar Às vezes em casa Porque nós somos talhados Deus chamou a nossa casa Para isso Nós estamos felizes Por isso Não estamos sofrendo Não estou triste Não estou cansado Eu estou alegre De fazer o que Deus Me chamou para fazer Você não vai ser feliz Juntando coisas Você vai ser feliz Fazendo o que Deus Te chamou Para fazer Você vai ser feliz Andando Quando a nuvem se mover Você vai atrás dela Você corre atrás dela Registre as saídas Talvez você vai ter que sair De alguns ambientes Que você entrou pela alma Ambientes de medo De incredulidade Quando nós registramos as saídas As entradas É com Deus Porque a nuvem Vai nos levar no lugar Nós lemos em Deuteronômio Você leu Você vai morar em cidade Que não foi você Que edificou Vai beber de vinha Que não foi você Que plantou Você vai beber de poços Que não foi você Que encavou Porque andar com Deus É andar no crédito Ser profético É andar no crédito Sabe o que eu comparo Um profeta Um profeta Para mim É como um estilista De moda Quem aqui já foi Num desfile de moda É horrível Porque você vê O desfile Você vê aquelas roupas Exorbitantes Que você diz Cara, ninguém vai usar Esse negócio desse não Quando passa Que negócio Balançando assim Aí vem sapato De uma cor Da outra Aí você diz Não, está amarrado Isso aí ninguém vai usar Pois quando chega Na estação Está todo mundo usando Por quê? Quantas calças minhas Eu joguei fora Porque estavam rasgadas Quantas calças Minha mãe cortou Para fazer bermuda Meu Deus Que visão Faltou visão Faltou discernimento Porque se tivesse discernimento Eu estava vendendo As minhas calças Agora E eu poderia dizer Calças ungidas Rasgadas Rasgadas Os caras estão rasgando Calça Para vender Meu irmão Mas por quê? Porque alguém teve Uma Ideia Andar no profético Querido E entender Que a estação muda Um profeta Um profeta Para mim É como um estilista De moda Ele está no verão E já está desenhando A roupa do inverno Aí você está no verão A 45 graus E ele faz um casaco De pedra E diz Olha aqui O que eu estou vendo Aí você diz Você é bobeira Não A estação vai mudar O profético Ele dita A tendência Dos próximos anos Ele dita O que está por vir Quando um profeta Do Senhor Está no ambiente E diz Assim diz o Senhor Irmão Corre Aparei os cavalos Porque virá O que ele está dizendo Que virá Sim Sim Nós podemos mudar Irmãos A situação Da nossa nação Nós podemos mudar A situação Da nossa nação Se nós formos proféticos Se nós não formos mais Para a internet Falar mal do Brasil Se nós não formos Para a internet Atacar a igreja do Senhor Se nós não formos Para a internet Falar mal Não Nós vamos ser proféticos Nós vamos ser proféticos Nós vamos olhar Para alguém mal E dizer Você pode ser bom Porque você nasceu Do Senhor E a sua natureza É bondade Você pode ser justo Irmão imagina Deus fala com Abraão Meu Deus Deus fala Está acabando Está acabando Deus fala para Abraão E diz assim Vai para uma terra Que emana leite E emana Eu vou te levar Para uma terra Que emana o que? Leite e mel Aí Abraão Chega na terra O que tem na terra? Fome Fome Espera aí Mas Deus acabou De falar com ele E tem leite e mel Abraão chega na terra Tem o que na terra? Fome Esse é o problema Que nós comparamos O que estamos vendo Com o que Deus disse O que Deus disse É incomparável Você não pode comparar Com nada O que Deus disse É a verdade absoluta Ponto final Agora como saber O que Deus disse Pastor Será que é ele mesmo Que está falando comigo? Como é que eu sei Que é ele? Que na maioria das vezes Ele fala Não tem a ver Com o que você quer Porque Deus não fala A sua alma Deus fala As prioridades Tudo que Deus faz É prioridade Tudo que Deus faz Primeiro É prioridade No princípio Criou Deus o E a O que é que fez primeiro? Então qual é a prioridade? O céu Se o Senhor Não edificar a casa E vão trabalhos Que edificam Se o Senhor Não guardar a cidade E vão vigir a sentinela O que é que vem primeiro? Casa ou cidade? Casa A casa É prioridade Só posso Guardar a cidade Se a casa Está edificada O salmista diz Uma coisa Eu pedi ao Senhor E a buscarei Que eu possa estar Na casa do Senhor Todos os dias Para contemplar Sua formosura E para A aprender No seu tempo O que é que vem primeiro? Contemplar a formosura Ou aprender No seu tempo? Contemplar O problema é Quando nós queremos Aprender Sem contemplar Aprendemos tudo Sobre Deus Mas não o conhecemos Tem que experimentar Por quê? Porque Deus Você não estuda Você estuda a Bíblia Deus você experimenta Provai e vede Que o Senhor Que o Senhor É bom Você tem que Provar Hum Tem que cheirar Você tem que degustar Você tem que conviver Amém? Você não conhece Uma pessoa Até conviver Com ela Com Deus É a mesma coisa Deus chamou Abraão E disse Vai para uma terra Que manda leite e mel Chega lá Tem fome Abraão Vê a fome O que é que ele faz? Ele Sai Bota aqui para mim No telão Cântico dos Cânticos 4 11 Bota ali Os seus lábios Gostejam a doçura Dos favos de mel Minha noiva Leite e mel Estão debaixo Da sua língua Ei Abraão O leite e mel Não estava na terra Quando Deus disse Vai para uma terra Que manda leite E manda mel Deus não estava dizendo Vai ter leite e mel Na terra Ele estava dizendo assim Leite e mel Estão debaixo da tua língua Chega lá e profetiza Sobre aquela terra Declara sobre a terra Qualquer terra Pode mandar leite E manda mel Arassatuba Também tem leite e mel Amém Itajaí também tem leite e mel Marília tem leite e mel Qualquer lugar Pode ter leite e mel Se tiver alguém Com leite e mel Debaixo da sua língua Deixa eu falar uma coisa Para você A minha cidade Há 10 anos atrás Nós éramos a capital Da AIDS Do sul do Brasil A cidade mais violenta Do estado de Santa Catarina Um dos PIBs Mais baixos do estado Rota internacional De tráfico de drogas Há 10 anos atrás Itajaí Há 12 Era um caos Os pastores daquela cidade Começaram a se reunir Para orar Começaram a buscar Deus Deus começou Nós começamos a ter Reuniões intensas De oração Até hoje Uma revista Itajaí A melhor cidade de porte médio Para se viver no Brasil Eu pergunto para você Eu pergunto para você O que é que é isso? O que é que é isso? Milk Honey Leite e mel Querido Pessoas que abriram a boca E começaram a declarar Leite e mel Sobre essa terra Vá para as ruas Vá para as ruas E comece a declarar Nas praças Comece a declarar Nas empresas Comece a declarar Nas igrejas Comece a declarar Quando alguém vier Falar mal Na cidade Você diz Leite e mel 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 Qualquer terra Pode mudar Como pastor? Qualquer terra Pode mudar Porque eu não fui Feito por causa Do mundo O mundo que foi Feito por causa De mim Deus me elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Ei Acorda Tudo que Deus Diz Se haja Ouve Mas eu não Ele me tirou Dele Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Mas eu tenho A natureza dele Qualquer Terra Pode ser Transformada Profeticamente É só ter alguém Profético A terra foi criada Com quatro elementos Quem estuda ciência Sabe o que eu estou dizendo Terra, água, fogo E ar Os quatro elementos Da criação Estão na terra Terra, água, fogo E ar Deus pegou Esses quatro elementos E colocou em você também Você é pó da terra Oitenta por cento do seu organismo É água Quando ele te formou Ali Ah Só faltava o fogo Só faltava o fogo Aí João Batista Disse Eu vos batizo com água Mas após minha Está vindo um Que vos encherá Do Espírito Santo E do fogo Deixa queimar Essa dúvida Deixa queimar Essa terra Com o fogo Do Espírito Começa a declarar Sabe por que Que as vezes Você profetiza E não acontece Porque a terra Só responde aos quatro elementos Por isso que Jesus diz Querido Bota ali de novo Bota Lucas 12 49 Meu pai Meu pai Lucas 12 49 Bota ali Vim trazer fogo A terra E como eu gostaria Que vocês já estivessem Acessos Ah E como eu gostaria Que vocês já estivessem Acessos Você vai para a igreja Atrás de uma benção E Deus está dizendo Eu quero acender você Você não está entendendo Mas eu vim buscar Minha vitória Minha benção Ei Deixa eu ser profético Efésios 1 3 Diz que ele me abençoou Com toda sorte De benção Existentes Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Versículo 4 E me elegeu nele Antes da fundação Do mundo Para que fôssemos Santos Irrepreensíveis Diante dele Em amor Aleluia Comece a falar com a terra Ela vai responder Você amigo Vocês pensam Que eu vim trazer paz Eu vim trazer fogo Eu vim atear fogo Na terra E eu queria Que vocês já estivessem Acesos Era isso Que eu queria Eu não queria Que você fosse Para a igreja Atrás da benção Eu queria que você Fosse queimar Ei Um pássaro Quando acorda de manhã Ele não diz Senhor me abençoe Eu preciso voar Não Quando ele voa Ele está exercendo A sua benção Um peixe Quando acorda de manhã Ele diz Senhor Me ajude Queria tanto Nadar hoje Não Quando ele nada Ele está exercendo O seu chamado E eu pastor Quando é que eu exerço Meu filho Bota ali Gênesis Capítulo 1 Versículo 28 E Deus abençoou Artigo definido E lhe disse Sejam férteis Multiplique-se Enche Subjuguem a terra Ei E domine Sobre os peixes Domine sobre os animais Domine sobre a terra Domine sobre tudo Domine sobre tudo Pega tudo É tudo seu Domine Quando você faz isso Você Pratica A sua Benção Isso é ser profético É praticar O que está escrito Então Conferência profética É para isso Para conferir O que Deus disse Mas pastor Deus não está fazendo Algo novo Você não acredita Ele está fazendo Algo novo De novo Eu quero orar com você Eu acho que depois de saber Tudo essas coisas A gente pode dar uma chapadinha Não pode? Eu não sei quanto a você Eu estou animado Eu estou animado Estou muito Muito animado Verdade A tua glória nesse lugar No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Eu quero entrar No ambiente de glória Posso mandar esse povo correr para cá Corre para frente ligeiro Você está numa noite profética Por que você ainda não está aceso? Com vestimentas de glória Sim Aleluia Para encontrar contigo Ser outra vez achado em teu coração Voltar a ter intimidade E adentraram o ambiente de glória E adentraram o ambiente da adoração Onde anjos e homens Onde anjos e homens exaltam a tua majestade A tua majestade No ambiente de glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Os anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que é E que há de fim Não há outro Que se compare a ti, Senhor Aquele que era Aquele que é E que há de fim E que há de fim No ambiente de glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Levante a tua voz E declare No ambiente de glória Anjos e homens Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que é E que há de fim Aquele que era Aquele que é E que há de fim Ele veio para governar as ações Aquele que era Aquele que era Aquele que é E que há de fim E que há E que há Escute Eu estava estudando Esses dias agora Sobre o GH O hormônio de crescimento Ele tem o seu ápice De crescimento Das onze e meia da noite Às duas e meia da manhã Na hora que a terra está mais escura É que a semente Cresce mais O GH tem o seu ápice De crescimento Das onze e meia da noite Às duas e meia da manhã É na hora que a terra está mais Em trevas Para cumprir uma profecia Que diz em Marcos 4, 26 O reino dos céus é semelhante a um homem Que lança a semente na terra E vai dormir Depois não sabendo ele como Não tem explicação Como explicar o que Deus está fazendo aqui Com vocês Como explicar Como explicar o que Deus está fazendo na terra Não há explicação Porque se conseguimos explicar Já não é Deus quem está fazendo Somos nós O reino dos céus é semelhante a um homem Que lança a semente na terra E vai dormir Não sabendo ele como Quando ele acorda Porque a terra Porque a terra por si mesmo Frutifica Primeira erva Depois a espiga E por último O grão cheio na espiga São nos seus momentos Mais de trevas É que Você está crescendo E não está percebendo É que Você sempre cresce Aqui dentro Primeiro Não aqui fora Você nunca vai vencer Nada aqui fora Sem ter vencido Aqui dentro Você nunca vai perder Nada aqui fora Sem ter perdido Aqui dentro Por isso Não deixe o fogo apagar Não deixe apagar O pavio que fomega Se não deixe apagar O pavio que fomega Não esmague A cana trilhada A palavra cana ali Significa cane Que quer dizer A articulação do ombro Lá no Peru Eu entendi Por que eu estava Com os ombros doendo Porque Deus fala muito Comigo assim Ele se revela Em coisas materiais Para me explicar Coisas espirituais Na placa de um carro Às vezes Numa rua Às vezes Despercebido Alguém passa Nem sabe o que aconteceu Mas as leituras espirituais Não esmague A cana quebrada A cana Fala da articulação Do ombro A cápula É o primeiro osso Do corpo humano A se calcificar O primeiro osso A se formar É o crânio Mas a cápula É o primeiro a calcificar O crânio não calcifica primeiro Por isso tem a mulherinha Da criança Já viu que é molinha O primeiro osso A calcificar No corpo humano É o ombro Era onde os coatitas Levavam a arca Do Senhor Sabe o que o Senhor Está dizendo O primeiro osso Que eu calcifico No meu corpo É o lugar De carregar A minha presença Sim Trate as prioridades Como prioridades Seja profético As prioridades Elas sempre serão Prioridades Que noite gloriosa Irmãos Sinto muita liberdade No meu espírito Vocês estão orando Muito aqui Porque realmente Vocês fazem jus Ao nome Os céus Estão abertos Aqui As palavras Não param De cair Aproveitem Isso Zelem Por isso Não parem Não deixem Que isso pare Vocês Levem Para as ruas Levem Para as nações Levem Para os povos Realmente Isso É um ambiente De glória Num ambiente De glória Palavras Viram sentenças Dê a mão Para quem está Do seu lado Dê por favor Me deixa fazer Uma última oração Me dê a mão Para quem está Do seu lado Dê a mão Para quem está Do seu lado Levanta a mão Dele assim Para cima Assim Agora diga Para ele Querido Querida Diga Para ele Querido Deixa Deus Te pegar Agora Porque eu Prometo Que eu Não te Solto Até que o Espírito Possua Você Nessa Noite Deixa o Espírito Santo Possuir Você Nessa Noite Deixa o Espírito Santo Possuir Você Glória Deixa Deixa o Espírito Possuir Você Deixa o Espírito Possuir Você Ah como Eu queria que Vocês já estivessem Aceso Eu queria que Vocês estivessem Aceso Eu queria que Vocês estivessem Aceso Siga a nuvem Siga a nuvem Siga a nuvem Siga a nuvem Aleluia Sobra Sobra Sobre Nós É No ambiente De glória No ambiente De glória Anjos E Homens Receba A glória De Deus Receba Isso Receba No seu Espírito Receba No seu Espírito Receba No seu Espírito Receba No seu Espírito Receba Sim Recebe Receba No seu Espírito Receba No seu Espírito Garota Receba No ambiente de glória Os anjos e os homens Exaltam o rei da glória Aquele que era Aquele que é E que há de vir Aquele que era Aquele que é E que há de vir E que há de vir Ele vai vir Aquele que é Oh meu Deus, aleluia Aleluia Ele virá Ele virá Se levantou o rei da glória Aquele que é Aquele que é O rei da glória Se levantou Se levantou o rei Se levantou o rei No ambiente de glória Os anjos e os homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e os homens Para encontrar contigo Ser outra vez Achado em teu coração Levaram de volta Para esse lugar Lugar de glória De intimidade De governo